Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que triste! Ah, e no vídeo anterior a gente fez ela gravar vídeo de programação, sendo que não enviamos. Só que daí no final do episódio eu já editei e já enviei tudo bonitinho. E aqui no Estudar Tendências, cadê? Continua sendo as mesmas tendências. E eu fiz ela gravar alguns vídeos para adiantar todo esse processo e já editei. Ela gravou um vídeo de confiante, de viagem que já estava antigo, foi quando o drone se perdeu, um vlog feliz e outro de dicas de beleza. Então a gente vai estar enviando o confiante e o dicas de beleza porque são as tendências do momento. Deixa eu só pedir para enviar, já está editado, tá? Adicionei efeitos e já adicionei transições. Então é só enviar o vídeo. Vai Scarlett e vamos enviar o dicas de beleza também. Que no caso já está tudo editado. Vamos enviar. Deixa só ela escrever, eu acho que ela está escrevendo um blog. Olha, com um pouquinho de sorte no momento certo, sua atualização de status nas mídias sociais deixou o mundo intrigado. Scarlett ganhou 24 seguidores e ela agora tem um total de 5.436. Ok. E olha, o vídeo mais recente que a Scarlett gravou está bombando e foi indicado a um prêmio. Confira a próxima cerimônia de premiação domingo às 7 para ver se ela ganhou. Eu não acredito. O nosso, não o nosso primeiro prêmio, mas a gente foi indicada pela primeira vez. Hoje é quarta-feira, então domingo às 7 a gente tem que estar nessa premiação. Cara, a Scarlett deve estar muito feliz. Por isso que é bom enviar os vídeos das tendências. Calma aí, deixa eu cuidar da Scarlett. Ah, ela vai comer, deixa ela comer. Ela já fez suas obrigações e vamos enviar depois os outros vídeos ou gravar mais alguns. Mas no momento, pela hora, já que já é de madrugada, eu vou pedir para ela fazer um xixi, tomar um banho e dormir. Deixar ela só se alimentar. Como ela já fez as suas obrigações do dia, a gente consegue deixar ela livre. E amanhã, no caso aqui no jogo, quinta-feira, vou tentar sair com o Rian de alguma forma para a gente poder pedir ele em namoro. E será que ele vai aceitar? Eu acho que sim, porque ele está afim da Scarlett, né? Então, acho que essa vai ser fácil. E se você não deixou o seu like, mete o dedo nesse like para ajudar na divulgação do vídeo e eu saber que você gosta da Scar, tá bom? Deixa ela se alimentar e depois ela vai fazer um xixizinho. Já é quase de manhã daqui a pouco, mas tudo bem. Quem faz a hora é a gente. E deixa ela tomar um banho também. Ela não comeu o negócio todo, vai comer o palito, Scar. Depois você dorme. Tem que fazer tudo direitinho. Vamos lá. Agora que ela está acabando de comer, eu já vou colocar ela para dormir. E assim que ela dormir e acordar tudo bonitinho, a gente volta com ela. Deixa eu colocar aqui no lixo. E vai, Scarlet. Boa noite de sono, minha menina. Scarlet ganhou 582 simolhos e foi promovida na lista de trajes. Scarlet foi promovida na lista de trajes. Agora ela vai ganhar 9 simolhos a mais, chegando no total de 44. Ela também recebeu o seguinte bônus. 582 simolhos, PC potente tudo em 1. E seu próximo turno de trabalho é às 10 horas de hoje. E Simone está chamando a gente para comemorar a promoção. Parabéns pela promoção, Scarlet. Você quer comemorar hoje à noite? Eu acho que não é hoje à noite. Se eu clicar, com certeza é agora de manhã. Mas tá bom. Vou aceitar e vou selecionar acompanhantes. Vou chamar o Rian. Aproveitar. Vou chamar os pais dela, né? Porque ela ficou feliz, quer compartilhar com os pais. Eita, quase que eu chamei a inimiga. Calma, cadê a mãe? Aqui é a Susan. Não, não. Não vou chamar o Rian. Vou chamar a Soraya e o Oliver, já que são os melhores amigos dela. Só. Tá bom. Vamos comemorar essa promoção da Scar. Como eu havia dito, não era de noite que a gente vai comemorar. É agora. E numa boate é em pleno 9 horas da manhã. Faz sentido? Não faz. Não tem nem de dia aqui. Mas tudo bem. Essa é a Simone. É a colega de trabalho da Scarlet. Muito linda, né? Simone Santos. Eu vou elogiar o traje dela. E vou... Não tem... Elogiar estilo. Porque ela chamou a gente. Vamos ser simpáticas. E recebemos alguma mensagem. Calma aí. Olá, Scarlet. Precisamos de uma celebridade para nos ajudar a promover o Jantar na TV. Um canal de televisão básico. Como parte de uma campanha publicitária direcionada. Complete uma das seguintes opções nas 24 horas para cumprir este contrato. Use a estação de vídeo para enviar qualquer filmagem que tiver capturado. E a agência de propaganda fará uma montagem com você em uma gravação padrão de culinária. E enviará um pagamento pelo uso da imagem. Ou a equipe do Jantar na TV adoraria ter uma gravação de você cozinhando. Se você usar um drone para enviar um vídeo sobre culinária, seu pagamento será ainda maior. Então é isso aqui que a gente vai fazer quando chegar em casa. Quando a gente for para casa terminar o nosso trabalho da faculdade de hoje. A gente vai gravar um vídeo de culinária. Que maravilhoso. Tá, vou fechar. E vamos curtir essa promoção aqui. E aproveitando que o Rian está aqui. Eu vou pedir ele em namoro aqui mesmo, gente. Porque está todo mundo correndo para falar com fulano. Ah, eu acho que eles foram pedir bebida no bar. Porque todo mundo pensou na bartender. Tá, então vamos... Vai, Scarlet. O que ela quer fazer com o Rian? Dar maço com o Rian. Faz sentido. Faz sentido. Ela gosta dele. Vem, Scarlet. Cadê você? Isso. Relatórios de direitos autorais. 3.157 em vídeos. A gente até que tem bastante vídeo já. Calma aí. Vamos abraçar o Rian. Fazer serenata não. Conversar sobre sonhos. E mandar uma cantada para ele. E depois vamos falar com a mãe e o pai, né? A gente não pode ignorar os nossos pais. Vem aqui. Abraçar amorosamente. E vamos adicionar história. Porque ela é assim. Está no lugar. A gente diz onde está. Isso. Já cantou o Rian. Ele está gostando. Os dois ficaram paqueradores já. Vou pedir ele em namoro, gente. Cadê? Pedir para ser namorado. Essa roupa da Scarlet está maravilhosa. Olha isso aqui, gente. Um tenizinho. Ela tem uma tatuagem na canela. É muito bonitinho esse macacãozinho. Não sei. Mas é muito bonito. Isso é amarrado na cintura. O cordãozinho que combina. A choker. É muito fofa. O estilo é dela. Realmente. Muito estilosa. Vai. Esse é o pai dela, tá, gente? Ah, e outro dia nós vamos visitar a casa deles. Porque eles ligam tanto para a gente que a gente precisa visitar os pais. Mas iremos. Quando chegar no final de semana, mais ou menos. Que sábado é dia da Scarlet fazer academia. Então a gente vai visitá-los. Olha que maravilhoso. Rian acaba de se tornar o namorado da Scarlet oficialmente. Pelo menos ele é o primeiro namorado que a gente arruma para ela. Que lindos. Calma que eu vou tirar foto desse momento. Tirar foto com o Rian. Porque a gente precisa relembrar. Precisa postar no seu Instagram. Fazer esse momento ser memorável. Ele está chamando ela para algum lugar. Gente. O Rian falou alguma coisa com a Scarlet. Eu não mandei nada. Vocês viram que eu não apertei nada. O que eles vão fazer? Dar amasso no armário. Juro. Vocês viram. Eu não cliquei em nada. Ele quer dar um amasso. Tá bom. Ela também quer dar amasso com o Rian. Vamos acompanhar a sua mente. Vamos ser plateia desse amor. Os dois são muito lindos. Ele mais douradinho e tal. E ela branquela de doer. Vai Scarlet. Já que os dois querem. Sem eu mandar. Vai. Meu Deus do céu. Ninguém merece. Tem que dar juízo nessas crianças. Os dois já saíram do bendito armário. Vem aqui fazer uma pose sensual para ele. Oferece uma rosa. E dá um beijo nele, Scarlet. E ela está com fome. Ela precisa se alimentar. Calma aqui. Vem. Olha. Outro colega de trabalho da gente. Porque eu não chamei. É esse Easy Fabulous. Ele também é amigo de trabalho da Scarlet. Junto com a Simone. Simone parece ser uma garota bem legal. Vou pedir comida. Porque ela está com fome. Vem aqui. Batata frita. Porque é a comida favorita da Scarlet. Batata frita. Vai, seus lindos. Gente, eles não se descrutam. Que isso. Para. Joga água. Vai. Scarlet, vai pedir comida, minha garota. Você está com fome. Ela deu o amasso com o Ria, mas não serviu. Ah, vou tirar então. E o que ela quer fazer? Caminhar para o Staling Boulevard. Já foi. Tem amnésia? Palhaça. Vamos acompanhar ela até ela comer batata frita. E ela está comemorando muito bem essa promoção, hein? Já saiu daqui ganhando mais. Porque ela ganhou a promoção. Fez mais amigos. E oficialmente está morando. Quer coisa melhor que isso? E se você não deixou seu like, a hora é agora. Já clica nesse gostei. Porque ajuda muito. E assim eu sei que você está gostando. Beleza? Deixa ela comer. Gente, para quem não sabe, o que eu acho muito difícil. O Oliver também veio, tá? Esse é o melhor amigo da Scarlet. Scarlet. Vamos perguntar sobre o dia. Ah, gente. Eles combinam, ó. O Oliver e a Simone. Quer saber? Eu vou falar aqui, ó. Outro sim. Vou falar bem da Simone para ele. Cadê a Simone? Vou falar. Vai que os dois se conhecem. E vou falar para a Simone, amigável. Outro sim. Falar bem do Oliver. Ver se os dois se conhecem. Vamos tentar ser cupido hoje? Vamos tentar. O Oliver falou. Uau, adoraria conhecê-la. Ok. Vamos ver se ele se apresenta e a Simone gosta, né? É, acho que ela gostou. A Simone é ótima. Que legal. Agora vamos ver se a Simone gosta do Oliver. A Simone falou. Uau, adoraria conhecê-lo. Então, os dois vão se conhecer uma hora ou outra. Deixa eu só atualizar aqui status de novo. Ela está comendo batata frita com ketchup, tá, gente? Olha isso aqui. Batata frita com ketchup. E o que ela precisa fazer no trabalho da faculdade de hoje? Atingir o nível 4 de habilidade de escrita e tirar fotos. Todo mundo já foi embora porque a gente já conseguiu comemorar a promoção. Eu não trouxe o drone, né? Eu sempre esqueço de colocar o drone na porcaria do inventário. Porque seria bom se a gente conseguisse filmar a balada. O que vocês acham? Seria muito legal. Mas agora não dá, né? Então, bora pra casa que lá a gente continua os nossos afazeres. Chegamos aqui em casa e vamos admirar um pouquinho a Scarlett. E o que ela tem que fazer? Tirar fotos. Encontrou algo impressionante? Use o telefone pra encontrar e usar a interação. A gente fez a mesma coisa no outro dia. Mas tudo bem. Vamos tirar fotos, já que é isso que ela quer. Fotografar uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. O que ela gostou aqui na rua? Ela gostou desse espaço que tem aqui na frente da casa dela. A gente nunca veio, né? Mas é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Não tem nada demais. Tem um brinquedão aqui pras crianças. Scarlett não tem criança. Tem essa mesa aqui e as churrasqueiras. Um dia a gente pode vir aqui e fazer alguma coisa. Seria bem legal, né? Scarlett já tirou as três fotos e agora precisa atingir o nível 4 na habilidade de escrita. Não seja por isso. Vamos aqui. Senta. E vamos escrever no blog. Será que a gente sobe na habilidade de escrita? Olha, dá pra publicar coluna agora. Vamos escrever no blog. Eu acho que isso sobe. Publicar coluna. E vamos escrever. Praticar escrita. Só por praticar mesmo. E vamos iniciar a transmissão. Porque daí a gente ganha mais fama. Deixa eu ver a fama de Scarlett. Cadê? Tá indo ao 3. A gente não tá correndo muito porque isso tá criando desafio. A gente quer curtir. Quer uma vida feliz pra nossa Scar. Então, vamos deixar seguir assim. Vamos fluindo. Esses quadros, ela coloca mais impressão nele. Agora tem um desenho de roupa que vocês estão vendo. É muito legal. E essa bolsa aqui, ó. Ela pode montar um look exatamente com essa bolsa. Não faz sentido, né? Porque é o pai dela. Que louco. Vai, Scar. Continua. O envio da coluna de estilo de Scarlett não foi aceito. Que triste. Não tem problema. Olha, já subiu de nível. Já conseguimos fazer o trabalho da faculdade, ó. Nota 10. Calma que eu vou fazer a coluna de novo. Escrever coluna de estilo. Vou. Já praticou escrita, Scarlett? Pode deixar. O que ela quer fazer com Rian ainda? Beijar Rian? Essa garotinha da gente tá apaixonada. Isso. Liga o drone. Senta aqui, Scarlett. E vamos escrever coluna de estilo. Vamos ser mais famosas. E ela precisa se alimentar de novo. Não, fotografar não. Suza Eremive. Eu soube que você e o Rian começaram a namorar. Parabéns por ter arrumado um novo namorado. Suza é a mamis da nossa Scarlett. E deixa ela só adicionar história no seu Instagram. Deixa eu só ver quais são as tendências do momento. Pra ver se a gente tem algum vídeo legal pra poder enviar. Deixa a nossa Scarlett continuando. E o nosso drone filmando a nossa menina roxinha aqui. O Olive também mandou uma mensagem pra Scarlett. Eu soube que você e o Rian começaram a namorar. Parabéns por ter arrumado um novo namorado. Ok. Scarlett já escreveu a coluna. Mas eu acho que não foi bom aceito. Artigo rejeitado. Tudo bem. Uma hora... Uma hora vai. A gente tenta, né gente? Vamos ver quais são as tendências no momento. Ok. O drone está ficando sem bateria. Eu queria muito o nome pra esse droninho bonito. Muito. Deixa eu desligar esse... Desligar aqui. Continua sendo as mesmas coisas. Vlog confiante. Dica de beleza. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa. Alegre. Não. Dica de beleza. A gente pode gravar. Vamos gravar? Porque daí a gente não perde nada. Oportunidade nenhuma. Gente, é muita beleza pra uma pessoa só, né? Esse batomzinho rosinha. É lindo. A gente já grava, envia e acabou. Vai Scar. Vídeo gravado. Vamos ver... Produtos. Vult. Pronto. Agora você, minha querida, vem aqui. Adicionar efeitos. Já senta aí. Scarlett, tu foi pra onde, mulher? Pra onde ela foi? Ah, ela ia comer. Calma que eu vou te alimentar. Se preocupa, não. Isso. E vamos mais o quê? Já adicionou efeitos. Adicionar transições. E depois vamos... Editar vídeo. Vai, faz tudo rapidinho. E de novo, gente. Ó, Suza Eremive. Suza Eremive está perguntando se eu quero encontrá-la em algum lugar. A mãe da Scarlett. Não tem como agora, porque a gente está trabalhando. Mas no final de semana, a gente visita o pai e a mãe da Scarlett. É porque senão fica muito corrido. A vida dela é corrida. Ok. E agora a Scarlett só precisa enviar o vídeo. Vamos enviar. Ai, não foi tão bom. Nem toda transição é interessante. Agora o vídeo está pior do que antes. Ok, gente. Que triste. Ai, tinha que ser aquela filmagem da culinária. Ah, mas agora já foi. Pelo menos de dinheiro a gente não está precisando. Tem 21.301. E assim eu vou encerrando esse episódio de hoje. Que teve vários acontecimentos. E oficialmente o nosso Scarlett está namorando. Espero que vocês tenham gostado. Clica muito no gostei. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você não for inscrito, inscreva-se. Tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde. Um beijo. Até a próxima. E bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho